O Carteiro Faltavam poucos dias porque o Carteiro atrasou A festa dos 15 anos que faz meu futuro amor Ela estava me esperando, ai, ai, cheirando igual uma flor A festa foi realizada na fazenda mancaveira Tinha torta no terreiro de folha de bananeira E o lanche da moçada era biscoito na peneira Com a sabona chonada no arraspa, pera e rancheira Eu nos braços da morena, ai, ai, dançamos a noite inteira Só depois que o sol saiu que terminou o bailão A morena me chamou, vamos sentar no salão Me deu um beijo e sorriu, quase morri de emoção Pra falar com os seus pais e pedir a sua mão E marcamos o casamento, ai, ai, para o fim do verão Eu sinais e sorriu, quase morri de mau Não me�ou, claro, pessoal! Eu tenho você e genteēni oro Eu moro num paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho, na verdade um ribeirão Pra casa com a Gabriela, fiz a minha plantação Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Pra casa com a Gabriela, poucas coisinhas em volta Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas junto com as coisas dela Pro leitinho pras crianças tenho a vaquinha amarela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Segura, Tiago Monta aí No dia do casamento, triste hora foi aquela Na hora de eu ir pra igreja, me roubar a Gabriela Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Ficou bom É ao vivo Se contiro É ele É o Tiago Medeiros É o Tiago Medeiros Gravando ao vivo É o Tiiro no teclado Pode arrumar as suas malas Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser um tal do Ti, 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 Ti Todo mundo vai falar Ti, 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 Ti Vão se meter em nossas vidas Ti, 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 Ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal do Ti, 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 Ti Ti-ti-ti, todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Pode arrumar as suas malas, hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar, meu amor, vai ser um tal Ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai ser um tal Ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai lá, Tiringa! E sábado é o bailão lá no Ribeirão Um abraço pra turma do Bom Jardim também Mais uma vez, Tiringa Mais uma vez Isso E o povo tá dançando, viu? Tô ouvindo lá embaixo É ele! É o Tiago Medeiros gravando ao vivo No TM Estúdio Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor, volte amor, volte amor Volte amor, volte amor, volte amor É o Tiiro no teclado O homem é bom, viu? Mais uma vez, Tiiro A galera de São Paulo Me indica por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me indica que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ou só tem o meu pedido Eu sou louco por você Volte amor, volte amor, volte amor 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 É isso aí Tiiro É o padrão do Nilo Rocha Tocada e cantada Sacudiu legal Pensa num TVT apaixonado Mais uma vez, Tiiro Mais uma vez, Tiiro Alô, Campo Azul Segura Vila São José Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me abraçado Me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais É o PBT do Milo Rocha Ao vivo no PM Estúdio Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Vai lá tiro E a galera de São Paulo Tá aí presente Mais uma vez Segura BH Mandou um abraço aí De Nova Lima Pra Nair Também pro amigo José da Cruz Lá em Governador Baladares A galera de Juiz de Fora O meu amigo Zé do Nico O doutor Guilherme O doutor da sanfona também Vamos lá tiro Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Três horas gravando ao vivo Três horas gravando ao vivo A galera do Santos Reis Meu amor Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Da maré forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar É dois pra lá e dois pra cá Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com o pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento Vou pedir em casamento Ele não vai recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha O nome de deusa do mar Com carinho e com respeito Com o pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento Vou pedir em casamento Ele não vai recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha Nome de deusa do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar É isso aí, Tiago Medeiros Hoje está fazendo um ano Meu bem que eu te conheci Naquele salão de dança Naquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso E nem sei o que senti Você me deu um sorriso E eu vou responder É ao vivo É ao vivo Entre aquele sorriso Começou uma atração Convidei-a pra dançar Convidei-a pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contra dança Surgiu um assunto vão Ela sorria pra mim E apertava a minha mão Eu falei comigo mesmo O trem tá ficando vão Eu fui perguntar a ela Onde mora você Eu moro aqui pertinho Fácilho de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer Meus pais Eu apresento ele a você O velho vai ficar contente Em te conhecer Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina Já vi menina Jaitosa Mas igual Essa é demais Com vestido Vermelinho Laço de fita atrás Aquele rosto Corado Que realçava Demais Menina Esse teu jeitinho Machuca o rapaz Segura Segura tiros do teclado Segura tiros do teclado Pra enfrentar o fim da história Eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá Muita coisa tem passado Eu falei com o pai dela Já ficamos combinados Pusemos nossa aliança E registrou Nosso noivado Agora Agora São Esperando É o prazo Marcado Chicota Tchau 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 Tchau